Fala, vascaínas e vascaínas! Tudo bem com vocês? Vamos ver o que disse o técnico do Cresciúma, Cláudio Tencati, em entrevista coletiva sobre o jogo contra o Vasco no próximo sábado em São Januário. Não vai ser fácil não, hein, galera? Então, já se inscreve no canal e ative as notificações para não perder nenhuma novidade do Bascão. O som no final ali foi aclamado por quem? Pelos jogadores. Por que os jogadores puxaram o som no final? Vamos subir, tigre. Esse é o pensamento. Nós chegamos numa fase, num momento agora, que nós não temos que ficar falando mais se não vamos lutar por isso, se não vamos lutar. Não, vamos lutar pelo acesso mesmo. Hoje, se a gente falar de vamos fazer três vitórias, vamos buscar três vitórias. E se por consequência disso der tudo certo ali, vamos subir. Se por consequência não der, paciência. Mas fizemos o nosso melhor. Mas esse é o espírito da equipe. Então, hoje não tem como eu chegar lá e dizer assim para os jogadores, não, contra o Vasco nós vamos saber jogar, vamos empatar o jogo, vamos segurar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Não, não tem como. Não tem como porque se eu for falar isso é o que eu vou apanhar deles. Então, aí eles estão muito focados nisso. Então, pode vir a fala deles ali. Então, isso não é só eles, é nós também. Então, a nossa fala é o que nós temos falado. Então, o tema da pré-eleção hoje, um dos temas ali que eu sempre trago uma frase, uma coisa para pontuar, eu falei que era tempo de oportunidade, tempo oportuno e tempo de colheita. Isso eu fiz uma reflexão com eles a respeito disso. Então, o Cristiúma está colhendo o que ele plantou desde o seu início de planejamento. Desde lá quando eu e o Juliano, o Juliano idealizou a nossa permanência, a gente idealizou o plantel, idealizamos todas as contratações, chegadas de jogadores, as competições. Turbulência existiu sim, mas estávamos convictos daquilo que podia ser feito, comissão de jogadores. Então, e a oportunidade, né? Oportunidade é o quê? É quando alguém dá brecha. Eles estão dando brecha, nós estamos chegando. Entende? Então, em momento oportuno é isso. É quando você foca num objetivo e daqui a pouco impacta para que aconteça. E a gente tem fé que isso vai acontecer e estamos lutando muito para que aconteça. É, pessoal, os caras vão vir com sangue nos olhos. Temos que jogar com tranquilidade porque esse pode ser o jogo do acesso. E vocês, vascaínos? Quanto vocês acham que será o placar do jogo contra o Cristiúma no próximo sábado? Deixe a sua opinião nos comentários. Não deixe de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma novidade do Bascão. Um grande abraço e até o próximo vídeo!